No início do século XIX, a região de Sarawak, na ilha de Borneo, estava sob influência do Império de Brunei, mas com autoridade delegada a governantes malaios. As elites malaias atacavam e escravizavam os Bidaios, povos do interior da ilha. Esses povos perderam muitos bens nesses ataques sem revidar. Mas quando o governante Bandar Kassim exigiu que lhe entregassem as crianças, os Bidaios resistiram. Eles se refugiaram na caverna Guacirei, posicionando guerreiros em sua entrada. Jogando pedras lá de cima, repeliram os ataques de 300 homens. Houve poucas baixas e a maior parte do povo, incluindo as crianças, conseguiu escapar por uma passagem da caverna até uma colina ali perto. Essa história de resistência está gravada nas paredes de Guacirei, segundo um artigo publicado em agosto na revista Prozuan. Usando rádio carbono, os cientistas examinaram duas amostras grandes entre centenas de pinturas rupestres da caverna que retratam pessoas com facas, cocares e acessórios. A datação de uma coincide com o momento dessa história. A outra é mais antiga, mas também do tempo da dominação de Brunei. Recentemente, a datação tem sido um foco importante de pesquisas relacionadas à Australase. Isso por causa da descoberta nas ilhas do Sudeste Asiático de pinturas rupestres tão ou mais antigas do que as achadas na Europa. O que indica populações humanas produzindo imagens simbólicas complexas de forma simultânea e independente.